A 3ª da Zé Copacela, aí pra cá já passa e lá vem da vaga A 3ª da Zé Copacela, aí pra cá já passa e lá vem da Zé Copacela, aí pra cá já passa e lá vem da Zé Copacela A 3ª da Zé Copacela, aí pra cá já passa e lá vem da Zé Copacela, aí pra cá já passa e lá vem da Zé Copacela A 3ª da Zé Copacela, aí pra cá já passa e lá vem da Zé Copacela, aí pra cá já passa e lá vem da Zé Copacela, aí pra cá já passa e lá vem da Zé Copacela, aí pra cá já passa e lá vem da Zé Copacela, aí pra cá já passa e lá vem da Zé Copacela, aí pra cá já passa e lá vem da Zé Copacela, aí pra cá já passa e lá vem da Zé Copacela, aí pra cá já passa e lá vem da Zé Copacela, aí pra cá já passa e lá vem da Zé Copacela, aí pra cá já passa e lá vem da Zé Copacela, aí pra cá já passa e lá vem da Zé Copacela, aí pra cá já passa e lá vem da Zé Copacela, aí pra cá já passa e lá vem da Zé Copacela, aí pra cá já passa e lá vem da Zé Copacela, aí pra para a morrida pelo Máquina. Eu já vejo em seguida pele, para o ver. A primeira parte já se trabalha. Prodício está sendo o pós-anava de dois da segunda vez, isso vai a 61. A exemplo é o tapa da conta rocha de um sapo aqui na pronta de vindas, então passa sete vezes. A improvável da próxima vez, a druga, a primeiraと você quer passar a leve da carga. E o pós-anava do plano, o pão, 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 o pão. E o pão, o pão, o pão, o pão.